O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes acontece anualmente, mas não é aplicado em todas as áreas do conhecimento. Quais cursos serão avaliados em 2010? É o que você fica sabendo no Momento Enad de hoje. O Enad existe desde 2004. A prova que avalia o desempenho dos estudantes em relação aos conteúdos previstos nas diretrizes curriculares escolhe, a cada ano, a área dos cursos que realizarão a avaliação. A periodicidade é trienal, ou seja, cada ciclo de cursos é avaliado a cada três anos. Neste ano, os cursos que serão avaliados pelo Enad, pelo Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes serão os cursos de Gestão Hospitalar, Serviço Social e Enfermagem. Se você estuda em um desses cursos, fique ligado. A prova avalia o desempenho dos acadêmicos de graduação, os ingressantes e os concluintes. O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes é de fundamental importância não só para a instituição de educação superior, mas prioritariamente para este estudante que cursou na IES, pois a IES tendo uma boa nota neste curso, o curso no qual o aluno realizou o Exame Nacional, ele acaba tendo uma vista para a sociedade de melhoria, ou seja, agrega ao currículo deste acadêmico, deste aluno, deste formado, quando o curso dele tem um bom desempenho no Enad. No Espaço Enad de hoje, vimos quais os cursos serão avaliados em 2010. Atenção! Se você é aluno do curso de Enfermagem, Serviço Social, Tecnológico e Gestão, procure a Secretaria de sua Instituição de Ensino e atualize seus dados. Aqueles que foram convocados são obrigados a realizar a prova. Caso contrário, ficam impedidos de colar grau e receber o diploma no final do curso. Anote na agenda. A prova acontece no dia 21 de novembro, às 13 horas, horário de Brasília. Para mais informações, acesse o site www.inep.gov.br.enad ou procure a coordenação do seu curso. Até a próxima!